Voltamos ao Pensando Bem, no nosso segundo bloco, o assunto hoje é corrupção. O Bira, nós estávamos falando dos mecanismos mais rigorosos de controle sobre a coisa pública nos municípios, frente a tantas denúncias. Fala um pouco desses mecanismos que deveriam, poderiam existir para um maior controle da coisa pública nos nossos municípios. Acontecem coisas assim que deixam as pessoas muito tristes e muito pesarosas de como hoje é usada a coisa pública. Padre, eu acho que, enfim, nós temos nos últimos anos desenvolvidos vários novos sistemas de controle. Vou citar um exemplo bem simples. Até alguns anos atrás era comum nós termos notícias de prefeitos paraenses que eram assaltados com todo o recurso do município. Tinham sacado o dinheiro aqui em Belém e estavam levando, iam levar para o seu município e eram assaltados. E alguns prefeitos tinham sido assaltados, quase que todo mês eles eram assaltados, uma situação muito estranha. Hoje a gente praticamente já não tem mais essas notícias, especialmente com recursos federais. Por quê? Porque passou a ser obrigatório a utilização de cheques, a utilização de meios bancários para esse pagamento, que é para você evitar essa história, pode ser verdadeira ou não. A realização de que você seja obrigado a ter contas específicas para o fundo de saúde, por exemplo. Antigamente se colocava tudo numa conta única do município e ali entravam todas as despesas. Era difícil identificar o que era para a saúde e o que não era para a saúde. Aí vai se estabelecendo regras contábeis em que não, o dinheiro disso tem que estar separado, segregado. Então você foi criando uma série de mecanismos e de certa forma o avanço da internet, da informática, também nos criou outros, vários grandes mecanismos. Então, de alguma forma esses mecanismos existem, às vezes eles são aperfeiçoados a partir de outros escândalos, você observa que havia uma falha e eles vão sendo trabalhados. O que falta hoje, na minha opinião, mais gravemente, é que, primeiro, a informação esteja transparente para toda a população, para que a população tenha com facilidade, não a notícia da fraude, mas a notícia do que está acontecendo no município. Chegou tanto de dinheiro federal, estadual ou municipal para aplicação da merenda escolar, para citar um exemplo do Ivan. Chegou tanto para gastar em transporte escolar, chegou tanto para a saúde. Essa informação tem que ser disponibilizada de uma forma transparente, fácil e imediata para a população, para que a gente consiga fazer com que essa população seja a verdadeira fiscalizadora desse gasto. Nós nunca teremos estrutura, Ministério Público, Controladoria da União, Tribunais de Contas, de estar presentes o tempo todo em todos os locais. E nem é bom que estivéssemos. Agora, a sociedade precisa ter acesso a essa informação. E aí entram os portais da transparência. É interessante, Padre, que quando alguém pede para alguém comprar, um prestador de serviço comprar algo para si, solicita que ele preste contas, na volta, trazendo produto. Já com o governo, não. Nós pagamos uma fortuna e não temos a cultura ainda de perguntar o que está sendo feito com o nosso dinheiro. Hoje, a mudança, essa transformação que a sociedade brasileira vem passando pelos movimentos sociais, o amadurecimento da democracia, trouxe algumas ferramentas fantásticas, como a Lei Complementar 131, barra 2009, que estabelece a obrigatoriedade dos gastos públicos serem disponibilizados na internet. Então, isso, antigamente, uma prefeitura que ficava sem movimentação, sem nenhum controle orçamentário financeiro, hoje é obrigado porque tem que colocar essas informações em tempo real, ainda que muitas não estejam atendendo. Por outro lado, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que foi uma grande vitória, porque regulamentou os dispositivos da Constituição brasileira, estabelecendo prazos de respostas para o poder público, inclusive estabelecendo formatos de respostas. E isso, acho que é muito importante colocar hoje no programa aqui, é que quando você sabe fazer uma pergunta, você cria uma transformação completa. Hoje, se você souber fazer a pergunta, agora, me veja bem, não é só perguntar e esquecer, mas um pedido de informação, ele tem que ir imbuído de uma disposição de buscar essa informação. Uma vez que, muitas vezes, você faz uma pergunta e o poder público não te responde por dois motivos. Um, porque não tem a resposta. E dois, porque se ele estabelecer um controle, ele pode prejudicar uma teia de relações e de benefícios que possam estar indevidamente sendo repassados para alguém. Para melhor esclarecimento dos nossos telespectadores, o conceito de corrupção ativa e passiva, a diferença entre esses dois aspectos. E também tem uma pessoa, não se deixou corromper, mas sabe que há uma situação de corrupção, e sabe, sabe, inclusive, comprovar isso, mas não denuncia. Pega alguma coisa para ela. Então, vamos ver. Vamos por partes. Por partes. Como eu disse, a corrupção no Brasil, como crime, ela é punida apenas quando eu tenho um funcionário público envolvido. Funcionário público, empregado de uma empresa pública, alguma coisa assim. Essa ideia da corrupção ativa ou da passiva tem a ver com o papel que esse funcionário exerce na hora da corrupção. Se ele vai atrás, ele está lá num guichê e alguém pede um serviço para ele, ele fala, olha, dá uma caixinha para eu acelerar esse processo. Se ele pede o dinheiro para que ele faça, para agilizar o próprio trabalho dele, isso é a chamada corrupção ativa. Eu tenho, eu busco, eu funcionário público, peço esse dinheiro. Quando é o contrário, quando o funcionário está lá no exercício do seu trabalho, de alguma forma, e ele recebe a proposta, ele aceita essa proposta, a gente pode chamar que isso é uma corrupção passiva. A gente pode trabalhar isso no direito de uma forma diferente, mas a ideia é sempre essa. Qual foi o papel que o funcionário teve na corrupção? Quando ele pediu e quando ele recebeu. Isso faz uma diferença nesse contexto. A sua segunda pergunta... Mas quando esse funcionário é de uma empresa terceirizada, ele trabalha... Se ele está exercendo a função pública, se ele está, de alguma forma, dentro de um contrato com a administração, ele também é considerado funcionário público. O Código Penal brasileiro, nesse ponto, o Código Penal de 1940, ele foi muito sábio, porque ele não exigiu que a pessoa fosse formalmente um funcionário público. Ele fala que qualquer pessoa, ainda que transitoriamente exercendo uma atividade na administração pública, ele passa a ser um funcionário público para os fins penais. Então, toda vez que tivermos dinheiro público envolvido, ainda que a pessoa seja empregada de uma empresa terceirizada, se o motivo pelo qual ele pede ou recebe essa propina, essa corrupção, está vinculada a uma atividade pública, ele será considerado funcionário público e aí será a corrupção. A outra pergunta, também é uma pergunta importante, uma pessoa que vê, tem notícia da existência de um ato de corrupção, mas não participou, tem a prova e se cala. Se ele for funcionário público, ele está cometendo um crime também, porque o funcionário público tem a obrigação, de um dever de lealdade com a administração pública, de levar ao conhecimento das autoridades, Ministério Público, Polícia, o seu superior hierárquico, quem seja, as provas que ele tem de um ato de corrupção. Se ele não for funcionário público, aí é a situação um pouco mais delicada, porque ele não terá uma obrigação legal de levar isso. Então, não será crime, mas... Mas, eticamente... Eticamente, não há dúvida de que ele está cometendo um ilícito. Ivan. Bom, essa situação de quando um... Existe sempre a figura do corruptor e do corrompido, nesse caso. É uma moeda com dois lados bem claros, bem definidos. Isso não exime, pode ter um atenuante em determinados aspectos, por algum ponto de vista legal, mas o fato é que isso demonstra que não é apenas um indivíduo que está envolvido, é toda uma teia sistêmica que está relacionada com aquele ato. Então, sobre esse aspecto, sobre esse ângulo dessa composição, é importante que a gente defina uma incidência em cima do que nós estamos fazendo ao longo do tempo, como controle social, sugerindo mudanças sistêmicas. Então, por exemplo, para se evitar algumas propostas como 10%, em compra, superfaturamentos, no momento em que você divulga o preço que adquiriu o produto, você pode, lá fora, alguém observando, pode identificar um aumento significativo naquele valor, identificar aquela propina que possivelmente exista e possibilitar o início da investigação. Agora, eu queria abordar também um aspecto muito importante, a segurança das pessoas que denunciam. Isso é fundamental. Hoje, no Brasil, nós temos um enfraquecimento das instituições muito grande, onde a pessoa que denuncia pode até virar réu nesse processo, se ela não for cercada de determinados cuidados, como, por exemplo, pedir o sigilo da informação, pedir o seu sigilo pessoal, saber como chegar a essa informação e se precaver. Uma das coisas que o observatório, juntamente com outras entidades, solicitaram foi a questão da regulamentação da denúncia anônima. Hoje, na Controladoria Geral da União, o Poder Executivo já estabeleceu a regulamentação da denúncia anônima, possibilitando que você leve aquilo como um meio de segurança. Eu entendo e compreendo perfeitamente que o servidor público, ele, no curso do seu trabalho, possa identificar uma irregularidade, mas é importante, pela dimensão e o tamanho das quadrilhas, ele se precaver e saber abordar o problema, como, por exemplo, procurando os órgãos de controle. O próprio Ministério Público Federal possui maneiras de denúncias que possam levar anônimas, mas o que é mais importante é que ele comprove, que ele atue, mesmo que ele não faça uma denúncia formal, que ele atue no processo e evite aquele tipo de problema.